Um traficante que mantinha uma rinha de galo foi morto em confronto com a polícia. Eu vou conversar agora com o tenente Daniel, que participou da ocorrência. Tenente, bom dia. Ele recebeu os PMs a tiros, né? Onde é que foi isso? Bom dia, foi aqui em Senador Canedo mesmo, setor Jardim Canedo 1. Vocês foram verificar uma denúncia de rinha de galo, né? De que forma que vocês receberam essa denúncia? Como é que toda a ocorrência aconteceu? Isso, na verdade nós tivemos um compartilhamento de informações entre o 4º Batalhão de Anápolis, a PM2, e o 27º Batalhão de Senador Canedo. Nós tivemos esse compartilhamento de informações, inclusive falava de situação de tráfico de drogas e da rinha de galo. Quando um indivíduo que rapidamente se entregou e confessou que estava praticando o crime de tráfico e um outro indivíduo, ele reagiu à abordagem, confrontou com os policiais e os policiais não tiveram outra opção, se não reagir à injusta agressão. Nesse local ainda foi encontrada uma rinha de galo e nós tivemos que contar com o apoio do batalhão do PP Cães para encontrar a droga no local. Tenente, a gente está vendo ali as imagens, tinha droga escondida até em máquina de lavar, os caras escondem para despistar a polícia, para dificultar a localização desse material. Mas a polícia, claro, muito bem preparada e com a ajuda dos cães farejadores, conseguiu encontrar. O trabalho do cão auxilia muito, né, num local como esse, né, tenente? Verdade, a droga estava muito bem escondida, para nós seria impossível encontrar, mas os cães são muito bem treinados e nós conseguimos acioná-los e eles conseguiram encontrar essa droga aí, até nas imagens que estão mostrando aí, dentro de mochila, embaixo de máquina de lavar, embaixo de fogão, bem escondido dentro do fogão. E nós contamos também com o apoio da AMA aqui do senador Canedo, que se prontamente, se prontificou aí para a gente fazer essa apreensão aí e autuação também do autor no crime ambiental. Essa droga é o que, tenente? É maconha? Aí nós temos maconha e cocaína também. Certo. Sobre a denúncia da rinha de galos, vocês encontraram animais lá? Em que estado que eles estavam? É, foram encontrados os galos de briga, né, e eles estavam bem machucados, estavam com as esporas cortadas, estavam com ferimentos na... Eles estavam numa situação bem complicada lá. O pessoal da AMA disse que não encontrava esses animais nessa situação há muito tempo. É lamentável, né, a gente fica com pena dos animais, os bichinhos que não têm nada a ver com essa maldade por parte de algumas pessoas. Tenente Ramos, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral, amanhã parabéns para a polícia por mais esse trabalho que aconteceu em senador Canedo. E nisso tudo, repito, um dos bandidos lá entrou em confronto com a polícia, acabou morto. Agora, vamos lá.